Eu acabei de acordar numa cama que eu nunca vi A pernorte nem acabou e eu já quero sair daqui Moça, você tá tão linda usando essa alanje Mas eu tô sentindo uma culpa que não era pra eu sentir Porque ela tem um mal comigo Mas meu coração não desapega Eu uso minha boca pra beijar a sua E não pra falar dela Ainda não me despreendi Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro e pra cama contra é normal Só que pro meu coração isso ainda é traição Toda vez que eu vejo alguém eu fico mal Solteiro e pra cama contra é normal Só que pro meu coração isso ainda é traição Isso ainda é traição É traição